Se eu te chamo do seu beijo e do seu carinho Eu tô de esperança e do seu carinho Chega de me controlar, aceite como eu sou Chega de calar, temer o outro amor Te quero só pra mim Chega de calar, temer o outro amor Eu já não aguento essa solução O que é que dá prazer Será que não é sério quanto eu te amo Quando a saudade bateu sem o que eu chamo De tudo que eu amo pra você Será que não é sério quanto eu te amo Quando ser assim só faz tempo que te espero Eu já tentei mas não consegui te esquecer O que é que dá prazer O que é o lugar de poder e ficar comigo E deixa o sentimento apenas te pegar Se eu te chamo do seu beijo e do seu carinho Eu tô de esperança e do seu carinho Eu tô de esperança e do seu carinho Se eu te chamo do seu carinho Eu tô de esperança e do seu carinho Eu tô de esperança e do seu carinho Se você faz um prazer, você acredita assim Eu já não entendo essa solidão Porque me trata assim Você afirou até o céu, não tem dúvida de amor Quanto a saudade bate a seu mundo em que eu sou E tudo que eu olho me lembra você Será que não percebe o quanto eu te quero Não sei das ilusões, faz tempo que te espero Eu já tentei, mas não consegui me esquecer Você não liga de poder ir ficar comigo E deixa o sentimento apenas te levar Tô precisando do seu beijo e do seu carinho Eu tô aqui esperando para ele se amar Eu tô aqui esperando para ele ficar comigo E deixa o sentimento apenas te levar Tô precisando do seu beijo e do seu carinho Eu tô aqui esperando para ele se amar Fazer o seguinte, quem sabe cantar por você O que eu não liga de poder ir ficar comigo E deixa o sentimento apenas te levar Tô precisando do seu beijo e do seu carinho Eu tô aqui esperando para ele se amar Tô precisando do seu beijo e do seu carinho Ou seja, eu tô aqui esperando para ele se amar